Não sei que intensa magia Teu corpo irradia Que me deixa louco assim, mulher Não sei Teus olhos castanhos Profundos estranhos Que mistério ocultarão, mulher Não sei dizer, mulher Só sei que sem alma Roubaste minha calma E aos teus pés eu fico a implorar O teu amor tem um gosto amargo E eu fico sempre a chorar nessa dor Por teu amor Por teu amor, mulher Eu fico sempre a chorar Música Mulher, só sei que sem alma Roubaste minha calma e aos teus pés Que eu fico a implorar O teu amor tem um gosto amargo E eu fico sempre a chorar nesta dor Por teu amor, por teu amor, mulher O teu amor tem um gosto amargo E eu fico sempre a chorar nesta dor Por teu amor, por teu amor, mulher Mulher, mulher Mulher, mulher E eu fico sempre a chorar nesta dor E eu fico sempre a chorar nesta dor E eu fico sempre a chorar nesta dor